E aí galera, estamos aqui e é o seguinte cara, vocês não acreditam onde eu fui parar Eu tô aqui gravando o vídeo da FET, daí um monte de amigo meu começou Meu, você viu seu cabeçal no outdoor? Eu falei, como assim outdoor gente, que outdoor? Eu nem sabia que eu tava no outdoor E o que aconteceu? A Yoshi é uma empresa de empreendimentos que fazem prédios em Londrina Eles chamaram aí o Mosca pra fazer uns takes de moto, tal, estilo de vida Pegaram vários casais pra fazer vários estilos de vida Só que eu não sabia que eu ia sair no outdoor E tá meu cabeção lá gigante no outdoor com o capacete da Luca, aquele meu capacete azul que todo mundo sabe qual é E daí eu quero ir lá ver esse outdoor, velho, eu tô muito feliz E tem uma frase super legal no outdoor, muito massa frase Que tem tudo a ver comigo Eu acho que eu já até usei essa frase em alguma foto minha Aquelas frases pensativas de Instagram que toda menininha põe Sim, eu também faço isso Quem nunca, né? Quem nunca colocou uma frase de pensamentos? Muita gente nunca, mas eu já Então, e agora eu quero que vocês vão lá comigo pra eu ver o outdoor e ver minha reação Porque eu nunca saio no outdoor e eu tô muito feliz que eu saia aqui já com gente Sério, vamos pegar a FET Vou lá de FET, vou lá tirar foto embaixo do meu outdoor Do meu não, da Yoshi Mas vamos comigo Galera, vamos lá então ver o no outdoor Por minhas luvas, meus equipamentos e partiu Ai, que engraçado, só nem imaginava Vamos andar Tá aí friando, galera, nossa Essa luvinha aqui é bem quentinha, viu? Eu vou deixar o link aí pra vocês dela Tem masculina, feminina E tem uma com proteção assim lá, sabe? Tem umas que estilos cross mesmo Então ela se protege mais ainda E eu sei que às vezes eu não uso nunca Eu preciso usar sempre Agora eu vou começar a usar sempre, realmente Porque realmente Se acontece algum acidente, alguma coisa, né? A gente nunca sabe E tô a fim de ralar minha mão Ela já é muito pequena, vai estar de perto Tô de boa, não quero ralar a mão não Tô chegando, gente Vamos ver o outdoor Ai, que diabo Mas eu tô feliz, mano Todo dia que a gente sai no outdoor Aliás, não é todo dia E às vezes pode ser o único dia, né? Então vamos lá ver E eu nem sabia onde era Perguntei pros meus amigos Onde que era Cadê, 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 é por aqui Ah, eu acho que é aquele ali Só quer virar do outro lado, deixa eu ver Aliás, peraí que eu não consigo fazer a volta, gente Vou fazer a volta ali na rua Ah, eu acho que nem onde vou estacionar Ah lá, galera Galera, vamos ver se vocês conseguem ver Que engraçado, meu Coisa louco Ali, olha, está escrito Glória ali, tá vendo? Olha que dordão Ah, não, tem como estacionar Que bom Olha ali Olha que mentira Nossa, meu, que legal Olha lá, meu A música está chegando aí Deu filme com o celular, melhor O mais engraçado é se meus amigos passam aqui Vão me ver, né? E eu embaixo do outdoor Galera, olha aí Meu, é numa das ruas principais aqui de Londrina Só que que é a Yoshi E olha eu ali Olha que mentira Olha a frase Ah, meu, que massa Eu vou tirar Olha lá Deve ser amigo nosso Ei, eu vou tirar uma foto ali Aí, gente Olha o cabeção Olha, está com o capacete Escrito elas pilotam ainda Nossa, meu, é muito louco isso Gostou, amor? Está bonito? Está ótimo Está bonita? Parece eu Mas Que cabeçom Meu, que legal, né? Eu falei muito feliz Eu nem imaginava É de um apartamento Eles meio que fizeram assim Um apartamento para todos os estilos Todos os gostos Vários tipos de casais Daí a gente foi o casal de motociclista Que fez Buscamos inspiração nos criadores do próprio destino Treino concluído Nos perseguidores de sonhos Naqueles que buscam o triunfo Que são atraídos pelo diferenciado Nos inspiramos nos que fazem a roda girar Que não tem rótulos E sim memória afetiva E que ressignificam o sentido da vida Então, criamos Glória Lançamento alto padrão Ayoshi Com 114 metros quadrados Lazer sofisticado Mobilidade Próximo a Ayrton Senna Bem no coração da glória Visite decorado Descubra que viver Pode ser muito mais que existir Ou saiba mais das redes sociais Ayoshi Engenharia Há 55 anos Referência de qualidade Eu achei muito massa Eu nem imaginava isso E se não fosse os meus amigos mostrar Eu não ia saber Vamos ali tirar uma foto A gente prendeu os cabelos Tem um tiozinho da Polcã ali Eu vou falar Tio, olha eu Aqui tá bom? Aqui tá bom? Dá pra ser melhor que isso Vai, tira uma foto Gente, eu sou Jacu mesmo Não tô nem aí Tô aqui embaixo Do meu outdoor Porque não é todo dia Nossa, a mosca quase caiu ali E ele vai pegar a fete Pra gente pôr aqui embaixo Sorte que aqui é terra Porque aqui é plantação Aqui a gente ia levar a bronca Ah, a mosca tá colocando a fete Aqui pra gente tirar foto Ai, gente, que engraçado Vai pegar que vai empurrar Eu ajudo, né? Nossa, só falta a gente atolar a moto Vamos atolar a moto? Não Não, moça, para Entrou barro na moto Entrou barro na moto, né? Vai, faz gracinha Depois tem que mandar lavar Então Mas é com lanterna aqui? Hã? Se liga a lanterna Ué, eu não sei como Vai Como que eu desligo isso? Hã? Eu não sei como desliga Dá pra sentar nela ou vai sair? Acho que não é bom, não Cuidado, fia Ai, meu pai Ai, meu pai amado Nossa, minha botinha nova Cheia de ferro Isso, sujando minha moto Muito bem Tira o pé daí, menina Não me fode Não me fode Vai, tira a foto Tira o pé Não, eu não vou tirar a foto Mano Você tá sujando Você vai limpar Tanto doeu que limpo Pegou? Foto E aí? Foto Tá feliz? Eu tô E a frase? Você vai ter que gravar essa frase na mente agora E ver é muito mais que existir Faltou o descubra Gente, eu tô feliz Eu curti Você curtiu, Veneção? Deu um aclinho de 20 reais Hã? 20 reais Ó, esse Que capacete que é esse aí? É da Luca De quem que é o capacete? É da Luca Da Luca aí, Luca Luca Cunção Vocês estão comigo Aí, ó Merece um capacete Depois dessa Ó a marca aparecendo lá Lá no cantinho Lá no cantinho Lá no cantinho Lá no cantinho Tá aparecendo Vamos ver Vamos ver se tá aparecendo Pra nós dá pra ver O Luca aqui, ó Ó, agora a gente tem que ir Porque tá começando a chover Elas pilotam também, ó Patrocinando Tira volta daqui Tá começando a chover Gente, tá começando a chover Você vai ter que empurrar, filha Ah, então vai Vamos juntos Together, unidos Unidos, unidos Não, agora eu vou mostrar pra vocês A realidade Que meu pé tá cheio de terra Vocês vão ver como que é a realidade do motociclista Gente, olha isso O bota novinha Já coloquei ela na terra Só eu mesmo consigo fazer essas proezes Tadinho Me inaugurei, né? Vamos lá Tirando a bota Ai Não, e a meia Que tá com uma meia de cada Quem já fez isso? Olha lá Uma meia de cada pé De cada porta Não achei que era E vocês acham que a vida é só andar de moto? Não Agora vamos lavar a bota Tcharam Agora vocês vão ver como se lava uma bota Gente, pra quem não sabe Eu sou meio viciada em limpeza, sabe? Eu gosto de tudo bem limpinho e tal E daí eu não gosto Tipo, ai, cheguei em casa Com a bota suja Vou deixar pro outro dia Não Vou lavar agora E a bota novinha Sorte que a bota aqui é de boa molhar, né? Vou lavar com veja mesmo Olha lá Ixi Nossa, tem crosta de terra nela Ai, agora em época de pandemia Eu tenho que lavar os Porque a gente sempre tira o tênis Antes de De entrar em casa, sabe? É o certo, né? Uma já foi Nossa, essa daqui tá mais encrostada Olha aí Sujou a bota Sujou a moto Pessoal Então é isso Eu vou finalizar o vídeo Lavando a minha bota Deixe seu like Lógico que é um vídeo assim Fora do usual Que eu gravo De carro e moto e tal Mas deu pra dar um rolezinho de fet E vocês viram comigo A primeira vez Que eu saí Na TV Ó Tô limpando Agora o seu tênis você limpa O tênis dele ali que vai limpar Deixa seu like Me acompanhe E é isso, galera Bora pra próxima Até mais Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON